Entre duendes e fadas Entre duendes e fadas Quem bate nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Quem bate nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perca seu tempo Que até a idade Se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque nesse carrossel Onde o mundo faz de conta, a terra vai no céu Me marque neste caosel